Música Mulher capota veículo na estrada de Boca do Acre O acidente foi registrado ontem Então põe no ar, põe no ar Edivaldo Souza, nós estamos acompanhando nesse momento a chegada da ambulância 01 De suporte avançado do SAMU Que acaba de chegar da Baixa Verde No quilômetro 28 da estrada de Boca do Acre Um acidente envolvendo uma profissional da área da saúde Ela que trabalha no Inton Identificada inicialmente pelo nome de Ana Paula Ela estava retornando para casa, tem uma chácara ali na região da Baixa Verde Acabou capotando o veículo, um palio Que ela dirigia mais ou menos umas três vezes E foi jogada a mais de 40 metros longe da pista principal Felizmente, apesar dela ter sido lançada para fora do carro O estado de saúde dela nesse momento que a gente acompanha é estável Mas ela foi atendida pelos profissionais do SAMU no local Está imobilizada, fazendo uso do colete cervical E agora está sendo encaminhada para procedimentos médicos no pronto-socorro de Rio Branco E a vítima foi identificada pelo nome de Ana Paula dos Santos Maciel Ela acabou 30 anos, segundo informações de familiares O pneu do carro que ela dirigia acabou estourando Por isso, ela capotou o veículo várias vezes saindo da estrada Ela também trabalha no Inton como enfermeira E estava voltando para casa na chácara onde ela mora na Baixa Verde Sobre o estado de saúde da vítima, nós vamos conversar agora com o médico do SAMU O Dr. Juleilson dos Santos Qual o estado clínico da vítima? Bem, ela apesar de ser um capotamento A situação do carro Parecia ser mais grave, mas felizmente ela está estável Quando a gente chegou no local Ela foi arremessada fora do carro Mas estava responsiva Um pouco desorientada Não foi verificado nenhum ferimento grave aparentemente dela Apenas a ilustração de clavícula que vai ser confirmada não pelos exames de imagem Mas está estável Estável Agora, em levar em consideração o estado do veículo Que ficou com perda total A situação dela foi de muita sorte Exatamente Como eu falei A julgar pelas imagens do veículo A gente imaginava um cenário diferente Mas graças a Deus Ela veio estável Como eu falei, um pouco desorientada E teve sorte Não teve nenhuma fratura? Não, aparentemente não Visivelmente não Só a ilustração no ombro? Aparentemente a ilustração de clavícula esquerda Que vai ser revista pelas imagens Muito obrigado então pela entrevista Aqui do Pronto Socorro de Rio Branco Imagens de Clécio Amorim Repórter Senildo Melo Em cima da notícia Para o Gazeta Alerta 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 O Gazeta Alerta